Aí o momento mais esperado, agora é a hora do espetáculo de vocês Câmeras a postos, por favor Eu tô vendo um tanto de camisa legal hoje, de bandas que eu também gosto Kiss, tá ali no cantinho As camisas dos clubes Quem tiver afim de tirar a camisa e rodar A gente vai propiciar aqui um belíssimo espetáculo pra TV Meninos, as meninas também, se tiverem afim, a gente não faz nenhuma objeção É isso aí, precisamos de mais Galera lá do fundo também, por favor Na verdade, eu queria dedicar não só esse show, mas esse momento especial Pra uma figura também muito especial Nosso grande brother, nosso grande brother que mora eternamente no nosso coração Bruno Ferretti, essa vai pra você, meu amigo É isso aí Pessoal do Zero Hora, por favor, essa é a hora da fotografia As câmeras do Multishow a postos O maior espetáculo do planeta Está prestes a começar Pode ser mais Tá valendo a bandeira também Tá valendo a bandeira também Busquei alguém abrir os pontões Busquei alguém abrir os pontões Encontrei no coração multidões O meu desejo e o meu destino brigaram como irmãos E amanhã semeará outros trãos Você estava longe então Porque voltou Seus olhos de verão Que não Eu quero ver as camisas aí, rapaziada Vamos aí, mano Eu quero ver as camisas aí, rapaziada Enquanto, a mente, eu quero sim Tem que dizer que você não sabe Enquanto, a mente, não é o bem É a nação que o dia tá ali Cada um terá razões ou a coisa Dediquei as suas contradições, visões, confusões Meu desejo de seu bom senso, as vozes feitotais E amanhã nos troverá confusões Os meus dizem quando não, melhor saber Seus olhos de verão, que não vão nem lembrar Viu pra galera? Esse é o momento! Quando é pra mim, eu quero sim Vem dizer que você não sabe Quando é pra mim, não é o fim Tem a razão pra que o dia cai Somos dois, toda parede E tudo tem três vagos E a noite arremessa nasce o que Outros anos Os meus dizem quando não, melhor saber Seus olhos de verão, que não vão nem lembrar Enquanto a mim, eu quero sim Vem dizer que você não sabe Enquanto a mim, não é o fim Tem a razão pra que o dia cai Tem a razão pra que o dia cai Muito obrigado, Blatina! Delícimo espetáculo, muito obrigado!